Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. A plenitude da lei é o amor. Quanto eu amo, ó Senhor, a Vossa lei, permaneço o dia inteiro a meditá-la. Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar Vossa aliança. Sou mais prudente que os próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, Vossos preceitos. De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as Vossas ordens. De Vossos julgamentos não me afasto, porque Vós mesmo me ensinasteis Vossas leis. Como é doce ao paladar Vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. De Vossa lei eu recebi inteligência, por isso odeio os caminhos da mentira. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. A plenitude da lei é o amor. Recordai-vos deste povo, que outrora de Quiricis. Ó Senhor, por que razão nos ejeitastes para sempre? E vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais. Recordai-vos deste povo, que outrora adquiristeis. Dessa tribo que remistes para ser a vossa herança. E do monte de Sião que escolhestes por morada. Dirigi-vos até lá para ver quanta ruína. No santuário o inimigo destruiu todas as coisas. E rugindo como feras no local das grandes festas. Lá puseram suas bandeiras, vossos ímpios inimigos. Parecia um lei a dores derrubando uma floresta. Ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos. Ó Senhor, puseram fogo mesmo em vosso santuário. Rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Entre si, diziam eles, destruamos de uma vez. E os templos desta terra incendiaram totalmente. Já não vemos mais prodígios, já não temos mais profetas. Ninguém sabe entre nós até quando isto será. Até quando o Senhor Deus vai blasfemar o inimigo. Porventura o trajará eternamente o vosso nome. Por que motivo retirais a vossa mão que nos ajuda? Por que retendes escondido o vosso braço poderoso? No entanto, fostes vós o nosso Rei desde o princípio. E só vós realizais a salvação por toda a terra. Recordai-vos neste povo que eu tora de Quiricis. Levantai-vos, Senhor Deus, e defendei a vossa causa. Com vossa força poderosa dividisteis vastos mares, e quebrastes as cabeças dos dragões nos oceanos. Fostes vós que ao Leviatã esmagastes as cabeças, e os jogastes como pasto para os monstros do oceano. Vós fizesteis. Vós fizesteis irromper fontes de águas e torrentes, e fizesteis que secassem grandes rios caudadosos. Vós fizesteis. Só a vós pertence o dia, só a vós pertence a noite. Vós criastes sol e lua, e os fixastes lá nos céus. Vós marcastes para a terra o lugar de seus limites. Vós formastes o verão, vós criastes o inverno. Vósakovar. Recordai-vos, ó Senhor, das blasfêmias do inimigo, e de um povo insensato que maldiz o vosso nome. Não entregueis ao gavião a vossa ave indefesa Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres Recordai vossa aliança, a medida transbordou Porque nos antros desta terra só existe violência Que não se escondam, envergonhados, humilde e pequeno Mas glorifique em vosso nome o infeliz e o indigente Levantai-vos, Senhor Deus, e defendei a nossa causa Recordai-vos do insensato que blasfema o dia todo Escutai o vozerio dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos rebeldes contra vós Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Levantai-vos, Senhor Deus, e defendei a vossa causa Levantai-vos, Senhor Deus, e defendei a vossa causa Se um dos teus irmãos que mora em alguma de tuas cidades Na terra que o Senhor teu Deus te vai dar Cair na pobreza Não lhe endureças o teu coração Nem lhe feches a mão Ao contrário, abre a mão para o teu irmão pobre E empresta-lhe o bastante para a necessidade que o oprime Escutastes os desejos dos pequenos Seu coração fortalecestes e os ouvistes Ó Deus, que revelastes a Pedro vosso plano de salvação para todos os povos Fazei que nossos trabalhos vos agradem E pela vossa graça Sirvam ao vosso desígnio de amor e redenção Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus